Contos da Rua Toki, volume 1, prólogo. Crônicas do Tanuki de Nazuma. Dizem que no passado, quando os frágeis e efêmeros mortais ainda não haviam cruzado o mar rumo a essas terras, Inazuma era uma terra que pertencia aos Tanuki. Nascidos preguiçosos e inconstantes, os Tanuki nunca se preocuparam com a manhã, nem deixaram seus problemas incomodá-los durante a noite. Durante aquele período, a terra de Inazuma era um paraíso aconchegante para os Tanuki, e todos os dias eram como um animado festival. Pelo menos, isso é o que os anciãos Tanuki sempre disseram. Tempos depois, os Kitsunis chegaram pelo mar, obrigando os Tanuki a entrar em uma grande guerra que durou gerações. As negociações de paz começaram quando ambos os lados haviam sofrido pesadas baixas. Os Tanuki eram teimosos e não gostavam de perder, mas mesmo assim, cortaram um pedaço da Sakura do Trovão como oferta de paz aos Kitsunis. Mas, os Kitsunis também eram ardilosos e inconstantes. Dizem que na grande guerra, as intermináveis batalhas entre os Kitsunis e os Tanuki deixaram muitas almas desafortunadas confusas, devido a sua natureza precária, não lembrando mais quem eram ou de onde vieram. E assim, os mortais perdidos nasceram de monstros confusos. Eu ouvi essa história da Tengu, que gosta de se vangloriar.